e aí pessoal tudo bem bem vindo mais uma receita aqui do canal e hoje eu trouxe pra vocês uma amostra grátis que eu recebi do moinho globo e resolvi fazer junto com vocês aqui na descrição diz que é só misturar a cada 100 gramas de mistura com 100 ml de água e os ingredientes diz que já tem semolina de trigo enriquecida com ferro ácido fólico vitamina b9 pureza batata em pó e assim vai gema de ovo destilado antioxidante e etc então eu resolvi fazer junto com vocês aqui no canal e ver como é que fica né porque eu particularmente eu nunca usei uma massa pronta para nhoque é a primeira vez que eu vou testar tá ok então puxa a vinheta então vamos lá vamos colocar agora um pouco de mexendo um pouco interessante parece que tem batata aqui mesmo Tem, né, o purê, o pó de purê de batata Olha Tem uma textura boa pra nhoque Não é como você fazer um nhoque com a batata de verdade, né, mas... Tá legal Porvilhar um pouco com farinha normal Ela já bem solvada, já tá lisinha Agora vamos enrolar Enrolar um pouco Precisa a última E é bom lembrar Quem curtir esse vídeo, deixa seu like aí, ajuda muito o canal Quem não é inscrito, inscreva-se no canal E lembre de assinar as notificações Pra sempre receber a notificação dos vídeos novos que chegam aqui no canal Beleza Pode usar de uma espátula Você vai cortando Ou pode usar uma faca Com a faquinha também dá pra cortar Já acabei de cortar E agora é só banhar em água fervendo, né, como o nhoque tradicional Né, que a gente faz em casa mesmo E eu vou banhar ele agora em água fervendo e já volto com vocês Tá bom? Já volto com ele pronto Pra ver como é que ficou Então pessoal, voltamos aqui já com ele pronto Já banhado Resfriado Ele rendeu Depois de pronto 940 gramas Tá, era 500 gramas de mistura para nhoque Ele rendeu 940 gramas Quase dobrou de peso Com bom rendimento Eu vou pegar um aqui pra gente cortar Pra gente ver a textura Olha a textura Que ele ficou A minha nota pra ele É nota 7 É, pois a massa feita com a batata de verdade É bem diferente Né E deixe sua opinião O que você achou desse vídeo O que você achou dessa mistura Inscreve no canal Rola aí pra baixo Aqui embaixo É de graça Não paga nada Só se inscrever Tá bom? Então, até o próximo vídeo Valeu, gente